Muito bem-vindo ao lugar melhor para se estar no mundo. Graças a Deus por esta oportunidade de abrir a Palavra de Deus e ver como desde o princípio, passando pelo meio e até o fim da Bíblia, tudo aponta a Jesus. Tem tanta coisa que diz que eu resolvi fazer uma coleção de versículos aqui e ler estes versículos para a nossa edificação. Pensando, né? Levado como ovelha para o matadouro, como Jesus foi levado. Isaías 53, de versículo 1 a 12, descreve perfeitamente a morte de Jesus na cruz, ainda sendo escrito há uns 700 anos antes da morte dEle. Interessante que Deus não pegou ninguém pelo pescoço para fazer aquilo que Ele tinha planejado. Ele conheceu o coração de todo mundo, usou as pessoas para realizar a vontade dEle. Em Romanos 15, versículo 4, lemos tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Em Lucas, capítulo 21, versículo 22, esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Lucas 24, versículo 44, Jesus então disse-lhes, Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Imagine como o povo presente naquele dia sentia quando Jesus estava sendo levado para cima. E então entrou na nuvem e foi até o Pai. Eu lhes envio a promessa, mas fiquem na cidade. Então, estando ainda abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram. E voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Irmãos, nós pela fé, estivemos lá naquele dia. Nós podemos também, lendo isto, lendo toda a palavra de Deus, pela fé, sabemos que ele subiu. Do jeito que Deus falou, isso foi profetizado desde o início da palavra. E então foi até o fim. Qual a mensagem da Bíblia? O que a Bíblia diz? Então, se alguém te perguntar um dia, qual a mensagem da Bíblia? Basicamente, o Velho Testamento diz, ele vem. Jesus vem. Sempre falando para o povo. Jesus vem. Os evangelhos, então, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizem, eis o Cristo. Olhe o homem. Olhe o Filho de Deus que foi prometido desde o início. Então, de atos até o apocalipse diz, prepare-se, porque ele voltará. Agora, quem lê a Bíblia como um todo? Alguém que pega a Bíblia, tendo nunca lido a Bíblia na sua vida? Quando lê como a mensagem de amor de Deus para a humanidade, vê uma mensagem clara em toda a Bíblia. Um fio de pensamento que começa no primeiro versículo e termina no último. Muitos já leram a Bíblia sinceramente para prová-la errada. Para provar que é um mito. E se converteram conhecendo, reconhecendo que é a verdade. Agora, vamos ver então, no Velho Testamento, dizendo, Jesus, o Cordeiro, ele vem. Deus criou todas as coisas. Tudo. Não tinha nada nadinho. Deus criou tudo. De fato, foi Deus através de Jesus Cristo. João 1, capítulo 1, versículos de 1 a 4. João 1, de 1 a 4. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Tem muitas outras passagens que dizem a mesma coisa. Como Romanos 11, versículo 36. Colossenses 1, de 15 a 17. Hebreus 1, versículos de 10 a 12. E outros, dizendo que foi Jesus Cristo que fez as coisas. Deus fez tudo através dEle. Ele criou homem e mulher. Criou o jardim perfeito. Colocou eles lá e os avisou dos limites dEle. Simplesmente disse, pode comer de todas as árvores. Mas dessa aqui não. Então, deu para os homens os seus limites. Como nós temos até hoje. Deus disse em Gênesis 3, versículo 3. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário. Vocês morrerão. E morreram espiritualmente. Foram separados de Deus. Logo no início do jardim. Profetizou a morte de Jesus. Quando em Gênesis 3, versículo 15. Diz. Porém, inimizade entre você. A serpente. E a mulher. Entre a sua descendência. E o descendente dela. Em hebraico é semente. A semente dela. Jesus. Este lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Então. Jesus. Então feriu a cabeça. De Satanás. Ele não tem poder. Sobre nós. Ele pode nos enganar. E nos engana. Mas ele não tem poder. Sobre você. E sobre a mim. Ele tirou este poder dele. Houve tanto pecado. Porém. Que em Gênesis 6. Versículos 6 e 7. O Senhor arrependeu-se. De ter feito o homem. Sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor. Farei desaparecer da face da terra. O homem que criei. Os homens e também os grandes animais. E os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então. Houve o dilúvio. Salvou apenas uma família. Depois. Depois. Deus chegou a multiplicar as línguas. E espalhou as pessoas. Sobre a face da terra. Para limitar. O pecado. Em Gênesis 11. Versículos. De 1 a 9. Deus. Então. Tentando. Encorajar o homem. A ser aquilo que deveria ser. Colocou. Empecilho. Colocou dificuldade. Para o homem. Então. Fazer a maldade. Mas. Deus amava o povo. E sempre. O chamou. De volta. Para ele. Nunca. Simplesmente. Virou as costas. Para o homem. E disse. Né. Dane-se. Ele sempre. Buscou. O homem. Pela providência dele. Ele enviou. Muitos profetas. Para advertir. O povo. E encorajá-lo. A se arrepender. E fazer a vontade. Dele. Sempre quis. Que o homem. Vivesse. Da forma correta. Sempre correu atrás. Sempre veio. Para nós. Nos buscando. E ele disse. Em Isaías 5. E versículo 20. Ai dos. Que chamam. O mal. Bem. E o bem. Mal. Que fazem. Das trevas. Luz. E da luz. Trevas. Do amargo. Doce. E do doce. Amargo. Hoje em dia. O que nós. Mais. Vemos. Aqui. Neste mundo. É isso. As pessoas. Chamando. As coisas. Do contrário. O bem do mal. O mal do bem. E etc. Infelizmente. O homem. Busca. Os seus. Prazeres. Aquilo que ele quer. Aquilo que ele sente. Sem reconhecer. Que. Isso está levando. Pra baixo. Em Isaías. 9. Versículos 6. E 7. Ele avisou. Que o salvador. Viria. Ele disse. Isaías. 9. Versículos 6. E 7. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Maravilhoso Conselheiro. Deus Poderoso. Pai Eterno. Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio. E haverá a paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos. Fará isso. Então. Ele profetizando. Né. Que viria. Jesus. Avisou que um precursor viria. Antes de Cristo. Preparando o caminho para ele. Ele disse. Uma voz clama no deserto. Prepare no caminho para o Senhor. Faça no deserto um caminho reto. Para o nosso Deus. Isaías 40. E versículo 3. Prepare-se. Ele vem. João confessou. Que ele era. Ou quem que ele era. Eles perguntaram. Quem é você? Dê-nos uma resposta. Para que a levemos àqueles. Que nos enviaram. Porque ele estava lá pregando. Jesus. Que diz para você acerca de si próprio. Ele respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto. Para o Senhor. João capítulo 1. Versículos 22 e 23. Avisou também. Que a salvação sairia de Jerusalém. Ou Sião. Lá no Velho Testamento. Faça chegar a minha justiça. E não está longe. A minha justiça. Está chegando. A minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião. O livramento em Israel. A minha glória. Isaías 46. E versículo 3. Então. Ou 13. Então. Eu poderia ficar aqui até amanhã. Lendo passagens do Velho Testamento. Dizendo. Ele vem. Ele vem. Prepare-se. Porque ele vem. Ele vem para salvar. Para perdoar. Para dar um novo começo. E então. Os Evangelhos. Eis o Cristo. O Filho de Deus. Que se fez carne. Que te ama. E morreu por você. Cada um aqui hoje. Você é importante. Jesus morreu por você. Deus mandou o Filho dele. Para morrer no seu lugar. Para salvar e perdoar. Você. Agora Maria. Mãe de Jesus. Achou-se grávida. Pelo Espírito Santo. Um anjo apareceu. A Josai. Em sonho. E disse. Que não deveria temer. E sim recebê-la. Porque o que nela foi gerado. Era do Espírito Santo. Ele disse. Ela dará a luz. Um filho. E. Lhes porás. O nome de Jesus. Porque ele salvará. O seu povo. Dos pecados. Deles. Mateus 3. Versículos 20 e 21. O nome de Jesus. Quer dizer o que? Salvador. E Cristo. Ungido. Ou enviado. Então. Ele é o Salvador ungido. O Salvador enviado. Para você. E para mim. Os religiosos. Sabiam que Jesus. Tinha conhecimento. Sabedoria. E poder. Extraordinário. Tanto que. Os assustou. O que ninguém. Jamais. Tinha feito. As coisas. Que ele fazia. Tinham até medo dele. Mas. Não queriam admitir. Que ele era o Cristo. Apesar do fato. Que tudo provou. Que ele era. Ele teve que escapar. Muitas vezes. Dos religiosos. Da época. Por passar fininho. Pelo meio do povo. Mas ainda assim. Ele não deixou. De pregar sempre. No templo. Na sinagoga. E em qualquer lugar. Que ele estivesse. Pregou a palavra. Sem medo. Porque ele sabia. Exatamente a hora. E quem. Onde. E como. Que ele seria entregue. Como ele ia morrer. Ele sabia. Há muito tempo. Em Mateus 16. Versículos de 13. A 23. Lemos. Indo Jesus. Para os lados. De Cesarei. De Filipe. Perguntou. A seus discípulos. Quem diz o povo. Ser o filho do homem. E eles responderam. Uns dizem. João Batista. Outros. Elias. E outros. Jeremias. Ou algum dos profetas. Mas. Vós. Continuou ele. Quem diz. Que eu sou. Respondendo. Simão Pedro. Disse. Tu és. O Cristo. O filho. Do Deus. Vivo. Então. Lhe afirmou. Bem. Aventurado. És. Simão Barjonas. Porque não foi. Carne e sangue. Que tu revelaram. Mas. Meu pai. Que está nos céus. Também. Eu te digo. Que tu és Pedro. E sobre esta. Pedra. Sobre esta. Afirmação. Dele. Sendo. O filho. De Deus. Edificarei. A minha igreja. E as portas do inferno. Não prevalecerão. Contra ela. Então. Falando para Pedro. Ainda. Dar-te-ei. As chaves. Do reino dos céus. Para abrir alguma coisa. Né? O que ligares na terra. Terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra. Terá sido desligado. Nos céus. Então. Quando você abrir. A igreja. Terá sido já. Nos céus. Aberto. Quando você abre. Quando você fecha. Já terá sido feito. Lá nos céus. Não é que o Pedro. Tinha a autoridade. De começar a pensar em coisa nova. Ele estava simplesmente. A pregar aquilo que Deus tinha falado. E feito desde o início. Então advertiu os discípulos. De que ninguém. Dissessem ser ele. O Cristo. Não fale com ninguém. Que eu sou Cristo. Não. Não chegou a hora. Espere um pouco ainda. Desde esse tempo. Começou Jesus Cristo. A mostrar a seus discípulos. Que lhe era necessário. Seguir para Jerusalém. E sofrer muitas coisas. Dos anciões. Dos principais sacerdotes. E dos escribas. Ser morto. E ressuscitado. No terceiro dia. Falando para eles. Ainda longe de Jerusalém. Eu vou para lá. Para morrer. Eu vou sofrer. As mãos desse. Daquele. Vou morrer. E Pedro. Versículo 22. Chamando a parte. Começou a reprová-lo. Dizendo. Tem compaixão de ti Senhor. Isso de moda. Algum te acontecerá. Não vai acontecer. Não. Não vamos deixar. Mas Jesus. Voltando-se. Disse a Pedro. Arreda Satanás. Tu és para mim. Pedra de tropeço. Sai do caminho. Sai da frente. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Porque não cogitas das coisas de Deus. E sim das do homem. Hoje em dia. Tantas vezes. Nós só vemos as coisas dos homens. Temos que concentrar mais. O que Deus quer. Não é o que me faz sentir bem. Não é o que chama mais a atenção do povo. Uma coisa que eu vejo. Lendo a Bíblia toda. É que todos aqueles que pregaram. Sofreram. Sofreram. Porque pregaram. A verdade. Desde o início até o fim. Da palavra. Aproximando-se. Lucas 9, 51. Quando ele estava começando a subir para Jerusalém. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. Jesus partiu resolutamente. Que quer dizer decididamente. Ele subiu decidido. Vou para lá. Porque tinha uma missão. Chegando lá em Jerusalém. Mas ele. Seguiu resolutamente em direção. A Jerusalém. João 6. E versículo 64. Jesus sabia desde o princípio. Quais deles não criam. E quem o iria trair. Desde o princípio. Ele sabia. Ele criou todas as coisas. Então desde o princípio. Quer dizer o que? Desde o princípio. Desde o início. Mas ainda assim. Ele escolheu como apóstolo. Aquele que sabia. Que ia entregá-lo. Para ser morto. Jesus cumpriu toda a profecia do Velho Testamento. A seu respeito. E há centenas. Delas. Faça uma caminhada. Pelo Velho Testamento. Olha o rodo de pé aí. Para ver. Aonde no Novo Testamento. Que isso foi repetido. Que isso é referido. Né? Do Novo Testamento. E então. Faça uma comparação. Leia a Bíblia. Não só para ver. Se consegue ler. Dois. Três capítulos por dia. Leia. Para ver. A mensagem. Do Senhor. E então. Jesus morreu. Como foi profetizado. E levantou. Foi para o céu. E então. De Atos. Até Apocalipse. A mensagem é. Prepare-se. Ele voltará. Prepare-se. Ninguém sabe quando. Mas ele vai voltar. E cada um de nós. Vai ser julgado. Separadamente. No início. O Cordeiro. Foi. O Criador. Nos Evangelhos. Ele estava ensinando. Por palavra. E por exemplo. E foi levado. A cruz. Sem abrir. A sua boca. Ele está. Ele até chamou. A atenção de Pedro. Porque ele tentou evitar. Que Jesus fosse levado. Pelos soldados. Hoje. É o rei. Sobre o reino. De Deus. Sobre. A igreja. Sobre. A família dele. Tem mais ou menos. Vinte. Vinte e poucos. Poucas. Descrições. De nós. Daqueles. Que estão seguindo. A ele. No dia final. Ele será o juiz. De todos. Que tiverem vivido. Em todos os tempos. Aqui. Na terra. Atos dois. E versículo trinta e oito. Diz. Respondeu-lhes. Pedro. Arrependei-vos. E cada um de vós. Seja batizado. Em nome de Jesus Cristo. Para remissão. Dos vossos pecados. E recebereis. O dão. O presente. Do Espírito Santo. Atos oito. Versículo trinta e dois. Quando Eunuco. Estava lendo. Esta passagem. Da escritura. Ele foi levado. Como ovelha. Para. O matador. E como cordeiro. Mudo. Diante. Do tosquiador. Ele não. Abriu. A sua boca. Ele foi. A cruz. Sem tentar. Impedir. Salvar. A você. E a mim. Ele ama. Você. Ele me ama. Ele ama. Cada pessoa. Neste mundo. Não devemos. Desprezar. Ninguém. E sim. Procurar. Levar. Até a Cristo. O Salvador. Atos vinte e oito. Versículo vinte e três. Desde amanhã. Até a tarde. Ele. O Paulo. Lhes deu explicações. E lhes testemunhou. Do reino de Deus. Procurando. Convencê-los. A respeito de Jesus. Com base. Na lei de Moisés. E. Nos profetas. Eu quero incentivar. A cada um de nós. A ler. Mais. O velho testamento. Ler. Aquilo que Deus. Colocou como base. Para nos ensinar. Sobre aquilo que nós temos hoje. Porque tudo que nós somos. E temos hoje. Foi profetizado lá. Foi explicado lá. Desde o primeiro capítulo. Até o último capítulo. Da Bíblia. Tudo tem nexo. Tudo está interligado. Obrigado. Então precisamos compreender. Um grande erro. E de ler uma parte da Bíblia. E deixar a outra. Precisamos ler tudo. Se você gostaria de ter uma. Um plano de leitura bíblica. Eu tenho um que eu gosto muito. Talvez não seja bom para alguém que é iniciante. Na palavra de Deus. Mas a cada dia da semana. Está. Tem uma leitura. De uma parte diferente da Bíblia. Então. Lendo. Alguns. Capítulos. Às vezes um capítulo. Às vezes quatro ou cinco. Dependendo da parte da Bíblia. Que está lendo naquele dia. A gente lê a Bíblia toda. Em um ano. E então. A nossa fé. Cresce. Porque nós compreendemos. Aquilo. Que Deus nos diz. Em primeiro Pedro. Três. Versículos 21 e 22. Primeiro Pedro três. 21 e 22. O Pedro disse. O batismo. Agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundície da carne. Não. Não porque. Tomamos banho físico. Né. Mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Indagando-se a si mesmo. Né. Eu realmente estou fazendo aquilo que agrada a ele. E então se batizando porque ele mandou fazer. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O qual. Depois de ir para o céu. Está a destra de Deus. Ficando-lhe subordinados. Anjos e potestades. E poderes. Quer dizer que ele está do lado direito. A destra de Deus. Agora. Com todos. Sob. A sua responsabilidade. Segundo Pedro três. Versículo nove. Não retardo o Senhor a sua promessa. Tem alguns né. Que acham. Não não. Já tem tanto tempo. Jesus veio. Há mais que dois mil anos. E ele disse que devemos estar preparados a toda hora. Que que é isso. Já tem tanto tempo. Ele não volta não. Peraí. Peraí. E aí. Olha quanto tempo. Que ele levou. Da criação. Até a venda de Cristo. Muitos e muitos anos. Uns quatro mil anos. Tem dois anos agora. Né. Mas. Pode ser hoje. Amanhã. Daqui a um. Dez. Mil anos. Ninguém sabe. A questão não é essa. A questão não é quando. A questão é. Eu estou preparado. Você está preparado. Não retarda o Senhor a sua promessa. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário. Ele é longânimo para convosco. Te dando chance. Não querendo que nenhum pereça. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Interessante. Interessante. Apocalipse 13. Em versículo 8. Jesus é chamado de. O cordeiro que foi morto. Desde. A criação. Do mundo. Ele. É. Ele foi morto. Desde então. Porque foi decidido por Deus. E quando Deus decide. Aposto. Vai acontecer. Como ele disse. Eu volto. Em Apocalipse 14. Versículo 1. Ele é visto como. O cordeiro em pé. Sobre o monte. Sião. E com ele. Cento e quarenta e quatro mil. Que traziam. Escritos. Na testa. O nome dele. E o nome. De seu pai. Ele terá comprado. Muitos e muitos. E muitos. Pelo seu sangue. Que foi derramado. Lá. Um pouco fora de. Jerusalém. Ele usou. Né. Doze. Vezes doze. Vezes. Né. Quer dizer. Muitos e muitos e muitos. Que vão estar. Lá. Guerrearão. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Versículo 14. Guerrearão. Contra. O cordeiro. Mas. O cordeiro. Os. Vencerá. Pois é o senhor dos senhores. E o rei dos reis. E vencerão com ele. Os seus chamados. Escorridos. E. Fieis. Você está neste número. Se você está neste número. Então. Você. Vai vencer. É vencedor. E então. O anjo me disse. Escreva. Felizes os convidados. Dados. Para o banquete. De casamento. Do cordeiro. E acrescentou. Estas são as palavras. Verdadeiras. De Deus. Finalmente. Apocalipse 21. E versículo 27. Na cidade de Deus. Jamais. Entrará. Algo impuro. Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Mas. Unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro. O seu nome está escrito lá. Você. Já ouviu de Jesus. Você. Tem. Plena fé. Que Jesus é o filho de Deus. Você já se arrependeu. Dos seus pecados. Você já confessou. Jesus. Como filho de Deus. Perante os homens. Você já se batizou. Como a palavra nos manda. Em Cristo Jesus. Para a emissão dos seus pecados. Então você está. No número. Mas. Eu te pergunto. Uma vez que entrou. Tem que ficar. Fiel. Você está. Fiel. A Deus. Se Jesus voltasse. Neste momento. Você iria com ele. Você seria. Julgado por ele. Levado. A. A Deus. Levado. Ao céu. Para ficar pela eternidade com ele. Se não. Você pode fazer esta decisão. Hoje. Pode se batizar. Nele. Depois de ter feito as outras coisas. O batismo é extremamente importante. Como também. Ouvir de Jesus. Ouvir de Jesus. Crer nele. Confessar Jesus. Se arrepender dos seus pecados. Tudo disso é. Extremamente importante. Porque ele nos ensinou tudo disso. Então. Fiquemos fiéis. Até ao fim. Sabendo. Que nós vamos para o céu. Tudo para a glória de nosso Deus. Se você precisa dele. Hoje. Venha aqui na frente. Vamos orar com você. E então. Se você gostaria de. Ler e estudar. Entender mais a palavra de Deus. Venha. Fala conosco. E vamos estudar com você. A palavra de Deus. Para que você receba. Esse dom. O presente. Da vida eterna. Vida eterna com ele. Que Deus te abençoe. Venha. Enquanto nós levantamos. Para cantar. Sim. Bendizei ao Senhor. Todo meu ser. Seu santo nome adorai. Seu santo nome adorai. Cantai. Seu santo nome adorai. Ao Senhor.